E aí, life over here, e assim como você viu no título desse vídeo, eu vou melhorar sua próxima jornada em Cyberpunk 2021 e 77. Eu usei esse jogo recentemente, e agora estou jogando novamente, só que com o uso de mods. E nesse vídeo, eu vou mostrar os mods que eu estou usando até o momento. Todos os links dos mods estarão no comentário fixado, é lá da Nexus Mods, a melhor plataforma sem dúvidas para quem gosta de modificar os seus jogos, então é confiável. Bom, bora logo para o que interessa. Quando eu modifico um jogo, é sempre pensando em adicionar ou remover features para deixá-lo mais dinâmico, então a maioria dos meus mods são visando a gameplay. Poucos são os mods mais estéticos. O primeiro mod é o Cyber Engine Tweaks, além de ser uma dependência de muito mod importante, ele ativa o console do jogo, através dele você pode injetar muitos códigos para testar as coisas, como por exemplo, ganhar edinhos, ficar com peso infinito, acionar ao seu inventário algum item único que você só pega durante alguma missão específica que você perdeu, etc. Tem mais funcionalidades, então sinta-se livre para ler a descrição do mod caso eu queira saber mais. Aqui vai uma lista de mods que são dependências de outros mods, então você vai querer instalá-los desde já, Sendo eles o RedScript, Ready for EXT, Archive XL, Tweak XL, Native UI, Mod Settings, Deception Quest Core, Equipment EX, Input Loader e o Codeware. Existem muitos outros que não estão aqui, mas os mods que eu uso tem apenas esses como dependências, Por isso eu instalei só esse. O próximo mod é o Always First Equip, Toda arma que você encontra no jogo e equipa ela pela primeira vez tem uma animação muito da hora. O foda é que essa animação só acontece uma vez, e eu acho muito estilosa. O que esse mod faz é fazer com que essas animações ocorram mais vezes. Você pode controlar e personalizar a frequência que essa animação acontece no menu de mod. O recomendado é você deixar em probabilidade e botar em 50%. Eu deixo em 100% e foda se eu gosto de ver essa animação toda vez que saca uma arma. Mas aí é contigo. O mod que eu adicionei recentemente é o Enhanced Wither. Esse é só um mod visual que melhora em 100% o clima do jogo Vanilla. Não tem muito o que dizer. Ele tem como dependência o Alternative Wither Visuals. Que mexe nos efeitos que cada clima possui. Então é bom usar esses dois juntos, apesar de que você pode usar os efeitos Vanilla se quiser. O próximo mod é o Save Editor. Um simples editor de save, para no caso de tu fazer uma merda colossal no teu save, você pode desfazer através dele. Você tem acesso e controle completo dos seus personagens, então é um mod sim essencial. Temos também o Reset Attributes. Esse mod aqui é bom para jogadores de primeira viagem, porque ele permite você resetar sua build quantas vezes quiser. O jogo só deixa você resetar uma única vez. Depois disso, acabou. Se tu cagasse, o seu personagem já era. Eu acho isso paia por parte do CD Projekt Red. Quando tu tá aprendendo, não é que tu pode fazer merda. Tu vai fazer merda no teu personagem. É 100% de certeza. Então, deixar resetar uma única vez é meio meme. O próximo mod é o Fast Travel From Anywhere. E como o próprio nome já diz, você consegue se teletransportar de onde você estiver, sem precisar ir até um ponto de Fast Travel. Eu não sei vocês, mas eu testo quando o jogo não deixa eu só abrir o mapa e ir para onde eu quero. Eu sei que é legal dirigir para o Night City e pá, e esse mod tira um pouco disso. Mas, às vezes, eu só tô de saco cheio mesmo e só quero chegar no meu destino. Detalhe, que se você for usar esse mod, só se teleporte quando você não estiver dentro de algum veículo. Senão o jogo vai dar load como se você estivesse se teleportando, mas você não vai sair do lugar. Com o Limited HUD, você consegue uma visão menos poluída do jogo, escondendo toda a HUD em momentos que você não precisa dela. Como quando você está fora de batalha e está só passando por Night City, por exemplo. Esse mod é totalmente personalizável, então você não corre risco de ficar sem HUD em momentos que você precisa dela. Temos o Better Sleeves. Esse mod aqui é essencial porque ele corrige uns detalhes das roupas do seu personagem. Sem falar que você pode abaixar as mangas das roupas automaticamente. Você pode colocar uma keybinder para fazer isso manualmente se você quiser. Agora vamos falar do Better Loot Markers. Esse mod aqui é um dos meus favoritos porque ele faz marcações do loot do mundo e você consegue visualizar melhor onde tem item para você pegar. Assim você consegue lootear uma sala, por exemplo, ou um beco de uma maneira mais dinâmica. Assim você evita deixar algo para trás durante a exploração e as missões. Fora que é bem bonito também os ícones. Muito útil. O próximo é o Virtual Atelier. Ele adiciona no computador do seu apartamento lojas virtuais para você comprar item sem sair do AP e ter que cruzar a cidade inteira para chegar no vendedor específico. Sim, é mod de jogador preguiçoso, mas é uma mão na roda. Só baixar esse mod não é suficiente para ter acesso às lojas. Porque ele adiciona apenas a mecânica em si. Você precisa baixar de maneira individual cada loja que você quer lá na Nexus Mod. Ou deixar algumas lojas que eu acho importantes junto a outros links. Eu gosto bastante do Real Vendor Names. Ele adiciona o nome dos vendedores no mapa do jogo. Teve um dia que descobri que as armas icônicas do Jack Wells estavam lá no bar da mãe dele. Mas eu não lembrava onde ficava. Então tive que rodar ali perto do centro da cidade para achar o bar e acabei perdendo muito tempo. Então para isso não acontecer, instala ele, vai por mim. Esse mod, com toda certeza, é um dos mods já feitos. Temos o Immersive First Person. A gente sabe quando um jogo de FPS é bom quando olhamos para baixo e vemos nossas pernas. Esse mod melhora 100% a câmera em primeira pessoa do jogo. Te dando uma experiência bem mais imersiva. Conseguimos enxergar nosso corpo e aos redores de maneira aprimorada. Então, não deixe de baixar esse mod. Com o Immersive Timeskip, você consegue acompanhar em tempo real o mundo à sua volta avançando no tempo enquanto você está naquele modo de espera. É bem daorinha. Agora vamos falar do Immersive Bartenders. Eu não sei por que caralho da CD Projekt Red só coloca a animação de tomar uma breja em certas missões do jogo. Às vezes a gente só está cansado daquele rolê em Night City e só quer chegar no bar e beber. Mas não é muito imersivo você comprar bebida em um menu e consumir na mochila depois. Então, esse mod faz isso. Adiciona aquelas animações de bebida nos bares do jogo a qualquer momento no mundo aberto. Caso você tenha a DLC Phantom Liberty, tem também uma versão para Dogtown. Então, instale os dois. Tem também o Immersive Reapers, que são os Medicânicos. Esse mod adiciona aquela animação do V-C entrando na maca para trocar ou adicionar os implantes cibernéticos. É mais imersivo do que só chegar lá e ir direto para o menu. Também tem uma versão que faz isso nos Medicânicos de Dogtown. Sempre instale os dois caso você tenha a expansão. Bom, não sei se isso conta com imersão, mas eu particularmente não gosto do efeito azul quando você usa o Sangue de Vitã. Atrapalha na hora de enxergar os inimigos. Então, eu uso o mod que remove esse efeito. Ele também remove o efeito do modo Frenzy e BZ. Outro que também estou na dúvida se afeta ou não a imersão é o Unlock All Clothing. Você consegue ter acesso a todas as roupas do jogo para fazer aquele Fashion Punk maroto. Basta você acessar o Wardrobe ou Guarda-Roupa em português e perder uns bons minutinhos criando looks diferentes. É bom que se você gostar de algum look você já sabe o nome dos itens e pode pesquisar para ir atrás deles. Pois o mod não joga todas as roupas do jogo no seu esconderijo. Ele permite que você use através da mecânica do guarda-roupa. Mas as roupas não são suas. Então é isso. Acho que já listei todos os modos que estou usando atualmente. Enfim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e deixar aquele comentário maroto para eu saber que você está curtindo o conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Lembre-se, terão lives, desafios ou likes aqui no YouTube. Não percam. Valeu, falou e fui. Boa tarde. Tchau. E aí 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 Tchau.